Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar dos 10 benefícios do ginseng. O ginseng pessoal é uma planta asiática, é uma planta muito rica em minerais e benéfico para a nossa saúde. As pessoas tem colocado ela como foco principal, como estimulante sexual, mas ela tem muitos outros benefícios para a nossa saúde. Sempre a gente encontra o ginseng em pedacinhos de raiz estriturado ou em pó. Compramos em pó porque a gente aproveita bem mais. Pagamos aqui 5 reais em 100 gramas. O ginseng pessoal, ele é bastante comercializado, de altíssima qualidade, um produto muito caro. É um produto que ele é importado e porque ele se torna caro e alvo de muitos roubos? Porque ele leva de 18 a 20 meses para germinar e de 5 a 7 anos para dar a sua colheita e não pode repetir o plantio no mesmo terreno. Então pessoal, vamos aí às utilidades, os 10 benefícios do ginseng. Ele é esta planta e aproveita dele aí as suas raízes. E também o ginseng, ele melhora a circulação sanguínea e funciona como efeito calmante. Previne da gripe, combate o câncer, auxilia no emagrecimento, você que faz aí as suas dietas para emagrecer. E trata a impotência sexual, diminui o estresse, o cansaço e anti-inflamatório, estimula a memória e combate a depressão. Veja aí como é maravilhoso o ginseng, não somente para o desempenho sexual. Você pode tomar esse pozinho do ginseng nos ensopados ou nas refeições ou diluir aqui uma colher de chá em meia xícara de água quente, deixar esfriar e tomar. Você pode agitar aqui e tomar até mesmo com as fibras. Mas se você quer fazer um produto aí focado tão somente para a área aí como estimulante, nós iremos fazer outro vídeo para você com outros compostos que ele vai servir para homens e mulheres. Porque isso aqui tranquiliza a mente, melhora a qualidade do sono, ele também diminui o estresse e o cansaço e é muito, muito bom. E é anti-inflamatório pessoal, tome sempre o ginseng que faz muito bem para a sua saúde. Não recomendamos para grávidas e nem lactantes, mas olha aí, tome o ginseng que é uma bênção esse chazinho para a nossa saúde. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos, vamos deixar aí na nossa playlist dicas de saúde Eliseo Artes e você pode acompanhar vários vídeos de chás e dicas de saúde. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você.